O, 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 o teu vulgo eu vou chamar, DJ Douglas malvadão, o teu vulgo eu vou chamar, vai Douglas malvadão Se não vem pôr bem, você vem pôr mal, se não vem pôr bem, você vem pôr mal, DJ Douglas de qualquer jeito vai te tacar o p... Esse é o momento pra mulher ficar safada, esse é o momento pra mulher ficar coriçada, os diatropa que vão te chamar Meu cheguei na porta Vai só ficar de 4 pra tuto, uma sequencia da foto mais devagarantó Vou botar, 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 botar Vai só ficar de 4 pra tuto, uma sequencia da foto mais devagarantó Vou botar, 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 botar DJ, Dj Douglas malvadão, DJ Douglas malvadão Bota! Sa penta! Sa pera, vo. Sa penta. Sa tem parista Luciano malvadão, Luciano malvado Bota! Sa penta! Sa penta! Ra! Uma botadinha na novinha Já no pique do Natal Já no pique do Natal Todo respeito Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha espinha, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Tô sucada rolando até de manucada Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha espinha, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Tô sucada rolando até de manucada Tchau, tchau, tchau Tchau